Perguntou se é paixão, é difícil não Só fico contigo é por compaixão Perguntou se é paixão, é difícil não Chora e não quero mudar de opinião Perguntou se é paixão, é difícil não Porque tu não tem certeza, tu não tem certeza Perguntou se é paixão, é difícil não A vida é uma caixa de surpresas E tu tá sem certeza, girl Baby, girl, follow my lead You need a limo, hey, oh Seu casco eu te levo num outro world Infelizmente um gajo já não pode mais Ficaram perto de ti Queres mais é carro em casa? Como o fico adiu sem asa? Tu pensas que eu cuida mais base? Não me sacrifico por tua causa Só foda tua velha de charme Tenho tempo pra madame Hey, 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 hey Eu sei lá onde eu vou Procuro um verdadeiro amor E deixa de chegar o toro Hey, hey, hey Vou te dar boca de flores Perguntou se é paixão, é difícil não Se eu fico contigo é por compaixão Perguntou se é paixão, é difícil não Chora e não quero mudar de opinião Perguntou se é paixão, é difícil não Porque tu não tem certeza, tu não tem certeza, girl Perguntou se é paixão, é difícil não A vida é uma caixa de surpresas E tu tá sem certeza, girl Mido nem sei o que tu queres Só queres fama Queres festas Queres roupas caras Red bottom nos pés Até nem sei quem tu és Só ficas atrapalhada Sei que ficas molhada Com esses famosos sem fama Que é só ponte de fadas Viva a vida sem dramas Tu gostas de ver desses livros Eu te prometo em calos em casa Mas é tudo fachada E a meta se não engana Terceiro, eu te aperto a das no pé Tu aqui pra palas Esses falsos que tu amas Me fizeram fé Que eu tô melhor sem ti Tudo contigo Mas muito bom pelo Tô a ser sincero Mas depois de hoje eu juro mesmo Eu não te quero Perguntou se é paixão, é difícil não Se eu fico contigo é por compaixão Perguntou se é paixão, é difícil não Chora e não quero mudar de opinião Perguntou se é paixão, é difícil não Porque tu não tem certeza Tu não tem certeza, girl Perguntou se é paixão, é difícil não A vida é uma caixa de surpresas E tu tá na incerteza, girl